Vem cá doutor, jovem médico, prazer em receber você aqui doutor. Tudo bem? Que bom que você veio. Prazer, meu. Ele é especialista, é cirurgião do aparelho desistido. E agora eu quero receber uma telespectadora também aqui, Isolete. A Isolete Mendes é professora de creche. Já foi bem fortinha também, não é linda? Tudo bem? Tudo bem. Quer ver? Me dá aqui a tua foto. Só quero mostrar aqui para as senhoras e senhores, atenção, vamos tratar do assunto que de repente você está no caminho para ficar obeso. Mostra aqui, Chico. Olha aqui, ó. E agora mostra ela, por favor. Quantos quilos? Quantos quilos você pesava? 136, gente. 136? Para do microfone comigo aqui. 136,800. Você fez cirurgia? Fiz. Vem cá. Doutor, vamos conversar um pouco. Vem aqui, vem aqui. Passa pela de cá, por gentileza, doutor. Vem aqui, linda. Vem aqui. Quero perguntar o seguinte, doutor. Primeiro, nós mostramos uma telespectadora, a dona Marta de Paranaguá, que está desesperada. Ela não consegue, ela quer se internar, ela não entra mais em ir e vir. No caso dela, ela é uma obesa? Como é que o senhor define a situação dessa senhora de Paranaguá? Muito provavelmente, né? A gente não tem o dado de altura nem do peso da paciente, mas o biotipo dela é compatível com uma paciente que tem obesidade mórbida. Hoje, nós temos um critério, que é o critério utilizado para definir se o paciente é obeso ou não. Esse critério é nós pegarmos o peso de um paciente. Então, para nós sabermos se um paciente está acima do peso, se ele é portador de obesidade, nós pegamos o peso desse paciente e dividimos duas vezes pela altura. Por exemplo, doutor, quer ver, tem aqui, Mauro, perdão, aí, ó. Isso. É essa a fórmula aí, doutor? Exatamente, é essa a fórmula, que é o cálculo do IMC, que é o índice de massa corporal, que hoje é o índice mais utilizado para definição de obesidade. Uma vez que nós tenhamos um paciente com um índice acima de 25, esse paciente já entra no grau de sobrepeso ou obesidade leve. Esses pacientes, se a gente for analisar, teve um recente estudo nacional em 2012, que demonstrou que mais de 50% da população brasileira, inclusive da população curitibana, se encontra dentro dessa faixa de pacientes que estão acima daquilo que é considerado o peso ideal. Mas, obviamente, não são todos os pacientes, todos esses pacientes que têm obesidade leve, que são candidatos ao tratamento cirúrgico. Isso que eu ia lhe perguntar, isso que eu ia lhe perguntar. Eu queria pedir para o senhor um minutinho, senão o meu produtor vai estar no meu ouvido aqui. Ele quer mostrar um exemplo aí que ele separou, que ele pesquisou a noite inteira. Peraí, Mauro, se o doutor falasse, não, eu fico louco aqui. Doutor, desculpe que ele fala no ponto comigo aqui, porque ele é magrão. Olha, doutor, ali, por exemplo, nós temos uma pessoa com 80 quilos, altura 1,60m. Dali para frente é com o senhor que eu não entendi nada dessa fórmula aí. Como é que funciona? Isso, então foi feito o cálculo do peso dividido pela altura ao quadrado, ou seja, duas vezes a altura, e deu um índice de massa corporal de 31,25. Então, o índice de massa entre 25 e 30 é considerado sobrepeso, entre 30 e 35, obesidade grau 1, entre 35 e 40, obesidade grau 2, e acima de 40 é o paciente que tem obesidade mórbida ou obesidade grau 3. Peraí, pode tirar essa tabela, que eu não quero discutir, eu quero o doutor aqui, melhor que esse troço aí. Pode tirar isso aí, isso aí eu não quero. Eu quero saber o seguinte, por exemplo, pega um cabra de 1,70m, tá? O senhor vai me explicar aqui. 1,70m, 85 quilos. Atenção, vamos ver. Nós pegamos um colega nosso aqui, né? Bem conhecido nosso, inclusive, ó. 1,70m. Então, ele tem 85 quilos. 85 quilos. Nós vamos dividir por 1,70 vezes 1,70. Esse, então, é um amigo nosso aqui da casa, ele tem 1,70m e 85 quilos. O doutor tá pegando 1,70m... Bom, como é que é isso aí? Então, na verdade é que é o peso do paciente, são 85 quilos, dividido pela altura do paciente duas vezes, que nós chamamos da altura ao quadrado, certo? E isso vai dar uma conta. Tem alguém pra fazer a conta aí? Por favor, maquininha pra fazer a conta, por gentileza. Depois eu quero o exemplo do Ivan, vem aqui também, Ivan. Doutor, doutor Taquio vai me ajudar aqui. Vem aqui, Taquio, vem aqui. O Taquio vai dar o Doutor Brasil, vai fazer daqui a pouco a participação dele, mas ele também é da área de saúde. Vem aqui, Taquio, me ajuda aqui. Vem aqui, doutor Taquio. É 3,4. 85 dividido por 3,4. Aqui, então, na verdade, essa conta deu 85... Dá 25. Dividido por 3,4 e vai dar um IMC de 25. Isso. Então, o IMC de 25 é o IMC limite normal, tá certo? Esse nosso colega aqui, que é câmera, então ele tá no limite dele. Isso. Dá pra dizer que ele tem... Ele tá no limite superior da normalidade. Ainda é considerado um peso normal, que ele tá dentro dos limites normais. Mas é bom perder um pouquinho da barriga. Isso, sempre é bom. Doutor, agora, veja aqui. Essa minha amiga aqui, quantos quilos você tinha no microfone aqui, lindona? Professora, quantos quilos você tinha no microfone aqui, lindona? 136 e 800. Que tipo de cirurgia você fez? Como é que é? Você operou estômago? Eu operou estômago. Um grampo e um anel. Que cirurgia é essa, doutor? Então, vamos virar essa página aqui, Galo. Veja só. Atenção, quem tá assistindo em casa, preste atenção. Existem algumas diferentes técnicas cirúrgicas, mas essa que eu vou mostrar é a técnica que é mais realizada no mundo inteiro e mais realizada no Brasil. Essa passa pelo SUS ou não? Sim. Sim. Então, o que é importante? O senhor faz esse tipo de cirurgia, doutor? Fazemos esse tipo de cirurgia. Atenção, nós estamos com o doutor Claus. Deixa o nome dele aí, por favor. Gostei muito dele. Ele é bem dinâmico. Isso aqui, o que é? Isso aqui, nós estamos dentro da gente. Como é que é, doutor? Esse é o estômago. Estômago. E essa é a parte do intestino fino. Certo. A cirurgia que mais se realiza hoje é uma cirurgia em que nós diminuímos o tamanho do estômago. Certo. Certo. Então, nós cortamos o estômago, fazendo com que o estômago tenha uma capacidade de aproximadamente 50 ml. Esse é um estômago que chega a aceitar até um litro de líquido ou de alimentos. E nós vamos diminuir a capacidade dele para 50 ml. Certo? Essa é a parte restritiva, que vai obrigar os pacientes a se alimentarem em uma quantidade menor. Mas como é que é feita essa cirurgia? O senhor corta? Isso. Então, hoje existem dispositivos, são mecânicos que são chamados grampeadores, e que fazem com que nós, ao mesmo tempo que se grampeia, ou seja, que se fecha o estômago, se abre para dividir o estômago, deixando essas duas partes em separado. E a segunda parte da cirurgia, nós seccionamos o intestino fino, levamos esse intestino fino para costurar no estômago, então o alimento vai passar por esse pedacinho do estômago e vai cair direto nessa parte mais distal do intestino. Isso faz com que exista uma desabsorção. Além do paciente se alimentar menos pelo estômago, que é menor, o alimento vai passar por uma quantidade menor de intestino, fazendo com que seja menos absorvido, aumentando ainda mais a perda de peso. Então essa é a técnica que é mais realizada. Essa é a técnica mais usada, doutor. Essa é a técnica mais utilizada. Agora que alguém me responda, depois, por favor, que eu vou falar com o doutor Taquio. Vem aqui, Ivan. Vem aqui, Ivan. Eu vou ter um amigo aqui, que eu adoro o Ivan. Vem aqui. O Ivan, vamos saber, Ivan, se você está, como é que você está. O Ivan, tá bom, Ivan? Não, e o nosso beijo? O nosso beijão, você... O Ivan, é a nossa pessoa, fica aqui. Eu falei como é que ele está, o doutor falou assim, ele está gordo. Já, já, o Ivan, vamos fazer ao vivo com o doutor aqui a situação do nosso cinegra. Esse aqui é um dos mais conceituados do país, esse cinegrafista aqui. Você vai me dizer o seguinte. Como é que você ficou? Você passou mal para as pessoas que querem fazer. Como é que você conseguiu? Você teve que pagar a sua cirurgia ou foi pelo SUS? Essa senhora aqui aqui está? Professora, quantos quilos era pesada? 136 e 800. Depois que a senhora fez a cirurgia, existem limitações pós-cirurgia? Quanto tempo faz que a senhora operou? Vai fazer quatro anos. Quatro anos? Quatro anos. Hoje você já come normal? Quando eu digo normal assim, você comia bastante, isso quer saber. Ah, comia, parecia um boi. Parecia um boi. Aí, boi, ela comia você. Aí, depois da cirurgia, você teve vontade de comer já na sequência? Não. Não? Tinha muito medo. Tinha medo? Tinha muito medo que representava que se eu gole de água que eu tomasse, eu já ia engordar. Então, até hoje, tenho muito medo de engordar de novo. Mas, se fosse, preciso fazer, fazer outra vez. Então, dona Isonete, tem que ter uma determinação, velho? Sim, tem que ter. Tem que pôr, porque é o estômago que opera, não é a cabeça. Então, você tem que pôr, porque quer emagrecer, você quer ficar... A autoestima, sim, a autoestima da gente, levanta e... Melhor, você tinha problema de depressão antes? Não. Nunca tinha problema de saúde nenhum. Nenhum? Tem pressão alta no coração, não tinha nada, nada. O negócio era a obesidade. Era meio ruim pra andar. Oxi! Pra namorar. Eu morava... Pra namorar. Onde que eu moro lá? Pra namorar, eu perguntei. Não, isso não. Não? Normal. Normal. Mas melhorou agora? Melhor ainda, agora só menininha, né? Ah, ah, ah! Muito bem. Mas você come, como é que se come hoje? Normal? Normal, mas é com quantidades menores, né? Menores. Menores, sim. E a sua fome fica saciada quando você tá com fome ainda? Sim, fica. Não precisa ter que ter comido. Sim, sempre aquele vazio, aquela vontade, assim, de comer, mas vai ali um golinho de água que toma, já passa vontade. Olha, vejam só, ela disse uma frase, o Douglas está até me repetindo aqui, que ela operou o estômago, não a cabeça. Então, tem que ajudar, doutor. Quer dizer, aqui tem que ajudar muito a cirurgia, doutor? É, sem dúvida. Por isso que uma das etapas fundamental pro sucesso do tratamento cirúrgico é a avaliação que os pacientes fazem, tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório. Então, hoje, todos os pacientes que vão ser submetidos a um procedimento cirúrgico de obesidade, eles obrigatoriamente devem passar por uma avaliação de vários profissionais, incluindo aí o psicólogo ou o psiquiatra. É fundamental que o paciente compreenda que se ele voltar a ter hábitos inadequados depois da cirurgia, 3 a 5 anos, o paciente pode voltar a engordar. E aí a cirurgia passa a não ser mais uma solução, ou pelo menos uma solução com um resultado muito ruim. Então, os pacientes têm que estar conscientes de que o tratamento cirúrgico é uma etapa do processo todo e que o acompanhamento vai fazer com que ele tenha os benefícios como essa senhora vem tendo, que após 4 anos da cirurgia, se mantém num peso muito adequado e com todos os benefícios da perda de peso que ela apresentou. Doutor, para ensinar o nosso telespectador, nós estamos com o Ivan. Ivan, qual é a tua altura, Ivan? Boa tarde. 1 metro e 87. Nossa, atenção. Márcio, pode ajudar no cálculo aí? Prepara a tua calculadora. Alguém tem calculadora? Tá. Ah, aqui a calculadora. Peso? Márcio, vem aqui. Peso 140. 1 metro e oitenta e quanto? 7. 1 metro e 87. Quantos quilos, irmão? 140. 140 quilos. 1 metro e 84? 7. 1 metro e 87, atenção, doutor, fazer um cálculo do meu querido Ivan para dizer qual é o caminho do Ivan, em que fase ele está. O Ivan é alto, né? 1 metro e 87. Então, a conta que nós fazemos é o peso, que são 140 quilos. Márcio, vai somar para os jogadores. 140. Dividido por 1.87. Ok. Dividido novamente por 1.87. Resultado? Então, o IMC dele deu 40. IMC de 1,40. Atenção agora, vamos saber, do nosso querido Ivan, qual é o problema, se está dentro ou não, que caminho está o meu querido Ivan? Diga, doutor. Então, o paciente que tem o IMC igual ou superior a 40, ele é portador de obesidade mórbida ou obesidade grau 3, que é o estágio mais acentuado dentro dessa classificação de obesidade. E esse é um potencial candidato ao tratamento cirúrgico. É importante a gente lembrar que os pacientes a serem operados são pacientes que desejam a cirurgia. Então, uma vez que o paciente se sente desconfortável com excesso de peso ou que tenha problemas de saúde, como pressão alta, diabetes, problema do coração e etc. E esses pacientes procuram atendimento, uma vez que ele tenha um IMC de 40, ele é um paciente candidato ao tratamento cirúrgico. Ivan, eu vejo você muito disposto. Aliás, você é incrível. Esse menino aqui, ele é muito disposto. Parece um moleque de 15 anos de idade. Você tem vontade de fazer cirurgia, Ivan? Não, a vontade não. É claro que tudo encarece, né? Na questão do meu trabalho, por exemplo. Eu viajei alguns tempos atrás para Marrocos, a gente sente dificuldade, né? Para caminhar, para subir montanhas, então isso... Dificultou? Dificultou bastante. Tem problema de pressão? Não, graças a Deus não. Pressão minha é... Pressão? Pressão também não. Sexualmente? Está a função perfeita. Não, perguntar. Sei, não leve a mão, né? Está tudo bem, né, Ivan? Não, a dona Paulinha, que está assistindo no exato momento, ela... Como é que é o nome dela? Paula. Dona Paula? Você não me mate, Ivan. Dona Paula, lindona. Bem, doutor, Márcio, tem uma pergunta para nós finalizarmos a participação. Tem dois comentários aqui, a Camila Ederson diz o seguinte... Oi, Galo, vai fazer seis meses que fiz a cirurgia na Santa Casa, não é tão rápido assim o processo, pois eu preciso de acompanhamento psicológico, fiquei dois meses fazendo esse tratamento junto com o meu marido, ele me ajudou muito nessa fase. E o Marcelo Ricardo diz o seguinte... Galo, eu levei cinco meses para concluir tudo, está tudo pronto e já estou há quatro meses só aguardando a vaga na UTI para operar pela Santa Casa. E ele pergunta, doutor, qual a diferença na cirurgia do homem e da mulher? Existe alguma? Então, não existem grandes diferenças, existem algumas diferenças nas técnicas que podem ser utilizadas entre os diferentes pacientes, mas entre a mulher e o homem não tem diferença. Só o que é importante ressaltar é que o Ivan ainda é uma pessoa que é jovem e ele fala, ah, eu não tenho pressão alta, não tenho diabetes. Mas a obesidade é um problema crônico e que tende a acarretar problemas de saúde em fases mais avançadas. Então, se ele permanecer com esse excesso de peso, existe um risco elevado de que daqui a cinco, dez anos ele venha a desenvolver pressão alta, diabetes ou problema no coração. Então, é importante, seja com a cirurgia ou seja com qualquer outra forma como mudanças de hábito de vida, atividade física, é extremamente importante as pessoas que elas percam peso e que elas diminuam o peso para evitar essas complicações nas fases mais longínquas aí da vida. Galo, o que eu sinto no dia a dia, como aqui a gente tem muitas escadas para subir e descer e tal, é dores no joelho. Dor no joelho eu sinto direto. É o peso, como disse o doutor ali. Aliás, doutor, você é magrão. Desculpe, meia timidado. Você é magrão, quer dizer, o doutor está cabalheiro para falar tudo isso porque, olha, ele é esguio, é alto, magrão. Ele está bem. A hora que eu vou fazer uma pergunta, o Ivan é alto, mas parece que você não é alto, parece que você é anão, perto do doutor ali. Qual é a altura do senhor, doutor? 1,93. 1,93. Mas é para a sua visibilidade assim, Ivan. É, mas pelo lado... Põe o Márcio ali perto, quero ver. Não, 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 aqui, olha que interessante. Não, não, não põe no meio, não, não põe no meio. Os caras estão dizendo, não, só põe no meio. Aí já virou piada, vem cá. Eu quero que o doutor responda, acho que tem muito dele, muito esclarecedor. Uma palavra de orientação para a nossa paciente de Paranaguá. O senhor pode, dentro de instante, o senhor pode dizer um caminho, não só para ela, doutor, para muitos telespectadores que estão nesse drama. Porque parece que depender do SUS nesse país é muito difícil. Uns dizem que não. Que é assim mesmo, que tem que fazer e... Bom, eu quero que o senhor responda, por favor. O senhor está para responder? Pode. A dona Marta, uma paciente lá em Paranaguá, está desesperada porque ela está pelo SUS. Não entra mais, vai para lá, vai para cá, então. Tem condições pelo SUS? O que o senhor pode dizer para ela? Então, a gente estava conversando agora, no intervalo, no ano de 2012, foram feitas 72 mil cirurgias bariátricas no Brasil. Dessas 72 mil, só 6 mil foram feitas através do sistema público. Então, se as pessoas... pelo SUS. Então, se as pessoas perguntarem se é possível fazer, a resposta é que é possível, mas que, obviamente, existe uma dificuldade muito maior do que quando se faz através dos sistemas privados. Isso porque a cirurgia de obesidade, ela é uma cirurgia que tem um custo relativamente elevado em função da necessidade desses grampeadores. Então, por esse motivo, que existem algumas limitações para que se faça em maior quantidade, em maior escala, essa cirurgia pelo SUS. No caso dessa senhora, o problema dela não está nem tanto em fazer a cirurgia, mas sim em fazer os exames para que possa permitir que ela faça a cirurgia. Dentro desses exames, provavelmente, ela tem que fazer avaliação cardiológica, tem que fazer avaliação pneumologista, eventualmente exames como endoscopia. E aí, sim, ela tem a dificuldade maior pelo fato de ainda estar em Paranaguá, que é um centro um pouco menor do que Curitiba. Talvez o caminho para ela seria conseguir um serviço. E aí, existem trâmites de contatos, de secretarias de saúde, para que ela pudesse vir a Curitiba, eventualmente, talvez não precise nem uma semana, mas talvez em três ou quatro dias, ela conseguisse fazer esses exames de uma forma mais rápida, para que aí sim ela pudesse partir para a última etapa, que é a etapa da cirurgia. Ela parece não estar bloqueada na cirurgia em si, mas sim na etapa pré-cirurgia, que são a realização desses exames. Doutor, o senhor atende a ONG, o senhor, como cirurgião, a ONG, se o meu telespectador quiser consultar com o doutor Claus, procura o senhor a ONG. Então, hoje a gente tem uma atividade, a atividade principal, ela é no Hospital Nossa Senhora das Graças, e o telefone da nossa clínica, que é a Clínica de Cirurgia do Aparelho Digestivo, o telefone é o 3077-4378. Se as pessoas quiserem, também tem o meu e-mail, que é cristiano.claus, arroba gmail.com, se quiserem mandar um e-mail para tirar alguma dúvida, a gente sempre procura... Repita, por favor, que as pessoas, com certeza, querem... Atenção, produção, pode anotar também para a gente divulgar, quer repetir como é que faz o contato com o senhor, doutor? Então... Só um detalhe, o senhor trata do aparelho digestivo. Isso. Se o cara tiver a tal da hernia de hiato, que é muito comum, aqui na televisão tem uns 10 que tem a tal da hernia de hiato. Gastrite, se estou... Eu sou o rei da gastrite, doutor! O senhor também resolve. Isso, também, nós fazemos a parte de gastro, especialmente a parte de cirurgia do aparelho digestivo, mas que envolve todas essas doenças aí, que são extremamente comuns. Já sou seu cliente lá, então. Qual é o seu site, doutor? Então, o e-mail é o cristiano.claus... É como está na tela? Olha na tela ali, doutor. Exatamente como está na tela aí, cristiano.claus, arroba gmail.com. Se as pessoas quiserem entrar em contato, tirar alguma dúvida, a gente sempre acaba esclarecendo, utilizando essa via eletrônica aí para aproximar dos pacientes. O senhor foi muito gentil. Eu agradeço uma boa tarde a todos os telespectadores. Vejo assim que... Que bom que você, assim... Você ama a tua profissão. Eu gosto muito. Está nos teus olhos, entende? Que bom. Eu fiquei muito feliz em recebê-lo aqui, doutor. Eu já recebi vários médicos, mas essa tua... Primeiro, o teu conhecimento... Ah, mas você não é médico, Galo. Mas eu sou apresentador. Eu apresentei, já entrevistei alguns bons médicos nesse país, inclusive fora do país. E ele tem muita propriedade. Então, eu fico feliz desse seu entusiasmo, dessa sua juventude, a favor de trabalhar para a nossa saúde. E você, minha lindona, eu quero que você seja muito feliz. Muito obrigado por ter comparecido. E deixo uma mensagem para quem quer fazer a cirurgia e, de repente, está com medo. Pois eu quero dizer... Pode falar. Pois eu quero dizer, então, para as pessoas que têm problema de obesidade, como eu já tive, que vá em frente. Que faça que é sucesso. É a outra estima da gente. Obrigado. Você é muito linda, muito querida. Obrigada. Dá um beijo para o teu marido. Dá um sugado em cima da cama para ele hoje. Agora se fica vermelha. Obrigado aos dois. Sucesso. Obrigado. Pode sair por ali com a Simone?